Drones são veículos aéreos não tripulados, tecnologia que tem ganho cada vez mais espaço e utilidade. Em Pato Branco, jovens estudantes tiveram a oportunidade de programar e até montar um equipamento como esse. As aulas foram realizadas no Parque Tecnológico e os instrutores foram especialistas em drones, profissionais que vieram de São Paulo para repassar o seu conhecimento. A gente passou uma série de conceitos básicos para que eles tivessem um conhecimento inicial do drone como tecnologia e chegamos ao ponto de, a partir de um drone pronto, eles pudessem programar esse drone para que ele fizesse voos autônomos, que é uma grande novidade no mercado. E agora, nesse módulo 2, eles estão aprendendo a construir um drone a partir do zero. E com esse aprendizado, eles entendem todos os componentes que funcionam, que fazem parte de um drone, para a partir daí pensar soluções que essa tecnologia pode resolver, problemas que essa tecnologia pode resolver. E durante a Inventum, todo esse grupo aqui vai participar de uma competição, a DOM, drones orientados a missões. Vai ser o momento de colocar em prática tudo o que eles aprenderam aqui de uma forma bem divertida. Eles vão ter que entender que ferramentas das quais eles aprenderam, eles podem aplicar para resolver os problemas. O grande objetivo de cursos como esse é ofertar à comunidade acesso à tecnologia de forma gratuita. Reforçamos o convite, sim, para que de 8 a 13 as pessoas estejam lá nesse ambiente de imersão de ciência e tecnologia, essa grande mostra, né, em que nós procuramos estar levantando o que tem de mais interessante aí na nossa cidade, na nossa região, então, em termos de ciência e tecnologia de inovação. Participaram deste curso 50 estudantes da rede pública e privada de Pato Branco, Coronel Vivida e Clevelândia. A Beatriz é de Clevelândia, aluna do Colégio Estadual Abílio Carneiro. Como a gente é de fora, assim, não tem muita lapricidade, muitas dessas oportunidades, então, vir para cá e aprender a montar um drone, uma programação, é muito bom. O Luiz estuda no Colégio Estadual de Pato Branco. Nos contou como foi essa experiência. A gente vem desenvolvendo já desde o primeiro módulo, uma grande experiência, a nossa equipe está desenvolvendo bem e nós estamos progredindo bastante em relação a drones. Para o Gabriel, do Colégio SESI, o aprendizado aqui uniu a turma e valeu a pena. As oportunidades, trabalhei em equipe, todo mundo dando um pouco de si para ajudar no todo e ajudando a cada um a conseguir aprender cada vez mais. O que a gente aprender aqui, a gente vai levar para a vida inteira. A gente vai levar para a vida inteira.